Música Mirela, Limeira, moda que não sai da minha cabeça Mirela, Limeira, venha com a gente brilhar Música Meu Deus, Maria Ai, gente, eu não tinha que fazer chamada Já fiz, só come já, né? Mas vamos fazer chamada da escolinha, vai? Ah, é? E daqui a pouquinho já vai estar fazendo a escolinha da professora Mirela Limeira E a gente já vai anunciar o dia que vai passar E também os personagens de todo o elenco Tchau Tchau A professora, melhor entrar para a sala Aham, acho que você deu de outra coisa Eita Música